Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soca Minas de 2017 pedindo desde a vocês, se inscrevam no canal dos parceiros que estão aí na descrição e é isso aí galera, estamos aqui na liderança com 6 pontos de vantagem do time da Lazio vamos pegar aqui o time do Fiorentina, vamos aqui fazer 4 jogos viemos aí de uma vitória aqui em cima da Sampdoria de 3x1 no último vídeo, vamos aqui fazer 4 jogos, vamos pegar só jogo difícil só vai ter jogo aqui difícil nesse vídeo e beleza, vamos pegar aqui o time do Fiorentina, o Sporting, o Quiverona e o time do Mila aí pela Copa da Itália e esse aí, vamos que vamos aqui pro jogo contra o time do Fiorentina eles vão jogar ali dentro de casa, o Internacional ali pega o time do Carpi o time do Mila aí vai pegar o time da Roma, só jogando aí na rodada viemos aí de uma vitória, 5 vitórias consecutivas ele vem aí então de 2 vitórias bora dar uma olhada aqui no nosso time galera e essa formação vai ficar vou botar outra formação porque essa formação aqui o nosso time cai o rendimento então aqui eu vou botar aqui a 5-3-2 aí vou aqui mudar quando terminar aqui de mudar os jogadores eu volto aí pra gente ir pro jogo e esse aí galera, já vi aqui as mudanças, botei aqui voltou ao titularidade aí de bala e voltou aqui vejando esse que eu poupei aí na última rodada então bora aqui pro jogo aí contra o time do Fiorentina eles vão jogar ali no 4-2-3 e esse aí galera, vai rolar a bola aí no primeiro tempo aí contra o time do Fiorentina é galera, a gente tá jogando bem no primeiro tempo, só tá dando a gente ali tem um lance pra gente ali de bala, cruzamento pega aí tatarucano, faz uma bala defesa 0x0 ainda na partida é galera, tem um lance pra eles ali de lateral toca ali, é falta ali de bala, faz uma falta ali pode ser um amarelo, só amarelo seu juiz e esse aí, amarelado ali de bala com cartão é galera, no primeiro tempo aí ou os chutes contra um aí do time do Fiorentina mas a gente não conseguiu fazer o gol da gente tá jogando mal aqui em Guaim vem atravessando uma fase aí vamos mudá-lo, vou tirar ele aí vou botar aqui Mazuquite e só essa substituição, vamos aí pro segundo tempo e esse aí galera, vai rolar a bola aí no segundo tempo aí com o time da Fiorentina tomara que a gente jogue melhor aí do que jogou no primeiro tempo e tem um lance ali pra gente ali Santon, pode cruzar na área dali cruzamento de bala gol do time da Juve 1x0 aí no segundo tempo aí contra o time do Fiorentina é galera, o time melhorou em muito aí tem mais um lance ali pode ser o segundo gol sobrou no meio pegou aí mais um só novamente aí Tataru-Sano e bora aqui fazer uma substituição aí vai chegar aos 70 minutos de jogo já e bora ver aqui o que a gente pode fazer aqui tem alguém cansado não tem ninguém cansado então eu vou mudar no meu campo galera, vou mudar aqui no meu campo vou botar aqui Hernanes no lugar aqui de Credira e só essa substituição vamos aí pro restante aí desse segundo tempo aí a gente tá jogando bem 16 chutes contra 2 aí do time do Fiorentina entra ali Hernanes aí para reforçar o meu campo é galera, conseguimos aí a vitória tem mais um lance ali no finalzinho do jogo pode ser o segundo gol apagada as luzes e é isso aí Manzucchi faz o segundo gol do time da Juve conseguimos aqui a vitória 2x0 aí fora de casa aí contra o time do Fiorentina de bala melhor em campo aí da partida 16 chutes contra 4 aí do time do Fiorentina é, a gente jogou foi superior aí contra o time do Fiorentina bora dar uma olhada aqui no resultado da rodada o Internacional ganhou perdeu é, perdeu não ganhou aqui para o time do Carpi Roma ganhou aí para o Milan bora dar uma olhada aqui o segundo colocado ganhou aí para o time do Sassolo a gente tá indo na liderança aí com 28 pontos vamos pegar aqui pelo AFA Champions League aí o time do Fiorentina, do Sporting bora dar uma olhada aqui na fase do grupo estamos aqui com 4 pontos o Osburgo aí está com 4 pontos também o Arsenal, o Sporting não ganhou para ninguém ainda vem de duas derrotas consecutivas então bora aqui para o jogo contra o time do Sporting e é isso aí aí estão os demais jogos da rodada então vamos que vamos aqui para a partida sem mais conversa aí a gente precisa aqui da vitória para assumir a liderança aí da fase de grupo e bora dar uma olhada aqui no nosso time a jogou bem aí na última partida tá bugando aqui bora dar uma olhada aqui no nosso time vou mudar alguém o time tá totalmente completo aí não tem ninguém cansado então eu vou com esse time galera vamos aí para o jogo contra o time do Sporting vai ser aí dentro da nossa casa com a nossa torcida eles vão jogar ali no 4, 2, 3 e é isso aí galera vai rolar a bola aí no primeiro tempo aí contra o time do Sporting e tem um lance ali para o time da Juventus Daniel Alves toca no meio e o Ainho chuta aí nas mãos do goleiro Rui Patricio faz a defesa é galera no primeiro tempo aí só deu a gente nove chutes contra nenhum aí do time do Sporting tem uma falta jogado para a gente gol do time da Juventus 1 a 0 aí nesse primeiro tempo aí o finalzinho aí do primeiro tempo conseguimos aí a parciais uma vitória parciais nossa Iguai tá jogando nada galera Iguai não está jogando nada vou deixar ele mais um pouco vamos aí para o segundo tempo aí contra o time do Sporting e vai rolar a bola aí no segundo tempo aí vai ser com eles é galera de melhorar lá aí no segundo tempo bora aqui fazer uma substituição vou tirar aqui em Iguai vou botar aqui Manzukit Okuman tá pensando em botar com a mão vou botar aqui Manzukit experiência aí no ataque deixa eu ver no meu campo não tem ninguém cansado não tem ninguém é fora de ritmo então vamos que vamos aí para o restante do jogo entra ali Manzukit aí para reforçar mais o ataque é isso aí galera vai acabar já o primeiro tempo aí vai acabar o jogo já aí e tem uma falta ali perto da área da gente ali pode ser um amarelo e é isso aí amarelada aí piquei matou a jogada para não ser gol para eles é isso aí final de jogo conseguimos aqui três pontinhos aí contra o time do Sporting 19 chutes contra 5 aí deles nossa a gente jogou muito só faltou ser mais gol aí 19 chutes contra 5 para dar uma olhada aqui nos outros resultados aí o Internacional só vai perder perdeu para o Borussia e é isso aí vamos aqui dar uma olhada lá na fase de grupo para ver se o time do Arsenal perdeu ou o time do Wolfsburg perdeu quem perdeu foi o Wolfsburg aí o time do Arsenal ganhou estamos aí na liderança aí com 7 pontos 7 pontos aí um ponto a mais aí do time do Arsenal então vamos jogar aqui contra o time do Quervo Verona aí vai ser dentro de casa aí com nossa torcida aqui a gente está tranquilo aqui na Série A a Lazio aí pega o time do Torino aí fora de casa quem sabe o Torino aí pode segurar o empate aí na partida e o time do Quervo Verona aqui vem de duas derrotas consecutivas a gente aí vem 100% aí nas partidas galera então eu vou deixar essa formação aqui galera a gente está jogando muito mais melhor aqui com essa formação eu vou tirar aqui em Guaim vou botar aqui mais o kit vou deixar ele lá no terceiro banco porque ele está muito cansado aí nas partidas vou levar aqui Everton Filipe não Everton Filipe não vou botar aqui Zaza aqui esse é outro garoto da base aí e esse aí só essa substituição mesmo vamos para o jogo aí contra o time do Quervo Verona vamos dar uma olhada aqui vamos jogar ali no 4-3-1 é isso aí galera vai rolar a bola aí no primeiro tempo aí contra o Quervo Verona e tem um lance ali para o time da Juventus pode ser esse aí o primeiro gol Santo cruzamento de bala gol do time da Juventus está jogando aí monte aí aos outros 7 minutos de jogo aí feita já abriu o placar tem um lance ali para eles ali para o time do Quervo Verona de falta pega aí testega pessoa que ia sobrar ali mas boa testega faz a defesa tem mais um lance o jogo está totalmente lá e cá tem mais um lance para a gente ali de bala cruzamento mas o que ele é o goleiro gol do time da Juventus 2x0 em cima do Quervo Verona é lá estamos jogando muito melhor aí do que o time do Quervo Verona pode ser 3x0 tudo isso aos 24 minutos de jogo só aí tem mais um lance para a gente ali Santo pode cruzar na área sobrou para trás Pejanice 4x0 na partida nossa galera tem mais um lance para a gente ali credida toca toca de bola no meio Pejanice faz mais um faz o seu segundo gol na partida e esse vai acabar o primeiro tempo atropelo no primeiro tempo em cima do Quervo Verona 5x0 tudo isso no primeiro tempo então vamos para o restante do jogo vamos aí logo para o segundo tempo estamos ganhando de colheada tudo isso aí no primeiro tempo nem acredito né é beleza vamos aí para o segundo tempo e tem mais um lance ali para a gente é para eles é para eles hein é penalti aí para eles mas Gioni chutou e a gol do Ilus aí de um 1 para cá 5x1 aí para a gente é que ela não atropelo aí em cima do time do Quervo Verona tem mais um lance para a gente ali 6x6x1 é já era já ganhamos já desde o primeiro tempo aí ainda está tendo um lance para a gente já era para ter acabado esse jogo há muito tempo tem uma falta ali credida faz uma falta no meu povo não era para ele ter feito isso é isso aí galera vai acabar aí o jogo conseguimos aqui a vitória dentro de casa melhor em campo aí foi Pejanice Pejanice é Manzukic aí foi o melhor em campo fez 3 gols aí na partida foi um hat-trick e o Internacional aí empatou com o Mila vamos pegar o Mila aí pela Copa aí da Itália estamos aí na liderança aí com 31 pontos nossa muito ponto de vantagem aí do segundo colocado vamos pegar aqui o time do Mila aí pela Copa aí da Itália embora que um jogo muito difícil aí contra o Mila sabe jogar aí pelas Copas a Copa e o Mila vira uma pedreira não consegue jogar aí na Liga mas na Copa ele dá conta então nosso time que vai ser esse aí galera jogou bem aí contra o time do Cueva Verona estão entrosados então vamos para o jogo aí tomara que o time entre bem na partida eles vão jogar ali no 4-3-1 é isso aí galera vai rolar a bola aí contra o time do Mila é galera um jogo muito equilibrado ali tem uns lança ali para a gente de bala cruzamento o Manzukit gol do time da Juventus tá dando certo esse ataque aí Manzukit de bala é isso aí galera vai acabar o primeiro tempo aí estamos conseguindo aqui uma vitória parciais aí de 1 a 0 se aqui em cima abrir os olhos aí vai perder a vaga para a Manzukit já está jogando bem aí as partidas vou tirar aqui Pejanice que está cansado vou botar aqui Azamua ou não vou botar aqui Hernani vem entrando aí está jogando bem nas partidas e só essa mudança mesmo aí só ele que está ali cansado vamos aí para o segundo tempo aí contra o time do Mila vai rolar a bola aí no segundo tempo aí com o Mila rola a bola e começa aí o segundo tempo e tem um lança ali para o time da Juventus Credira toca para de bala que chuta aí fora de área mas chuta aí nas mãos do goleiro Gabriel e tem mais um lança ali Hernanes puxou o contra-ataque Manzukit chuta aí nas mãos do goleiro Gabriel novamente mas é estamos jogando muito melhor superior aí do time do Mila Mila essa temporada aí estou vendo que não está jogando nada vou mudar aqui vou fazer uma mudança aqui no ataque deixa eu ver no ataque não no ataque é no ataque não sei fica em dúvida tem dúvida aí então vou tirar aqui atrás vou tirar aqui Piquet que está um pouco cansado vou dar aqui Perim e deixa eu ver mais alguém aqui no meu campo está cansado Marquísio então vou tirá-lo também vou botar aqui Azamua essas três substituições aí que a gente tinha vamos aí para o restante do jogo 62 minutos de jogo contra o time do Mila e tem um lanço ali para eles e é pênalti galera é pênalti ali para o time do Mila vai cobrar ali Adriano tomara que T-Stag faz a defesa porque ele não pegou nenhum pênalti ainda e é assim chutou em cima dele mas ele errou empata a partida aí e tem mais um lanço ali para o time da Juventus ele é um goleiro de palácio nas mãos do goleiro Gabriel era o gol da vitória é galera o Dizem o Mila joga ele não sei ele passa que ele puxa futebol não sei quando é copa e joga melhor nas copas vamos aí para a prorrogação aí da copa porque jogo está difícil aqui era para a gente ter matado esse jogo esse jogo aí no primeiro tempo só fizemos um golzinho ali eles vieram no segundo tempo empatar tem um lance ali para a gente mas o kit de bala de chuta nas mãos novamente do goleiro Gabriel e é isso aí tem um lance para eles ali toca para Niang de Lund que que é isso levou um gol de cobertura ali que é isso galera que que é isso aí estamos aí perdendo aí de virada aí para o time do Mila não temos mais o que fazer então eu vou deixa eu ver aqui em todo o campo vou mudar aqui ou não tem todo o campo já pensei que não estava então vou botar aqui próprio campo vou deixar aqui ataque total galera ataque total não ataque ofensivo vou deixar aqui ofensivo porque é praticamente não dá para a gente fazer mais um gol aqui eu não sei porque o nosso time está cansado deles também estão vou deixar assim tomara que o time consiga fazer um golzinho para a gente empatar esse jogo pelo menos para os pênaltis é galera vai acabar o jogo não conseguimos ganhar o jogo para o time do Mila eu disse que o Mila é um time forte com jogo eliminatório aí a gente é eliminado na primeira copa da Itália porque ainda vai ter outra copa aí estão os outros jogos que esteve o time do Internacional passou é galera no finalzinho do vídeo aqui a gente perde para o time do Mila de 2 a 1 de virada próximo vídeo vamos jogar contra o time da Lase vai ser outro jogo difícil é o líder contra o vice líder do campeonato mas é isso galera vou ficando por aqui pedindo se inscrever no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais divulguei para os seus amigos até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau